Essa é a nossa primeira prática com o novo cenário. Recentemente eu me mudei, então a partir de agora as gravações vão ser feitas aqui. Para que você não sinta falta do verde que a gente tinha lá na minha outra casa, em breve a gente vai ter gravações também externas. Um novo cenário com um pouquinho mais verde de ladinho, mas a gente está sendo ainda preparada e eu preciso também providenciar o equipamento de áudio para que a gente possa fazer a captação sem muita interferência. Enquanto isso, a gente vai manter as práticas por aqui. Hoje a nossa prática tem o intuito de ativar de maneira mais intensa o abdômen, mas por trás disso tem toda uma questão de consciência respiratória, de manter a presença e a prática vai estabelecer um certo vigor, ela vai exigir um certo esforço de você e isso tende a trazer um pouco mais de energia e disposição. Vamos começar? A gente começa sentando nos calcanhares, é importante manter a coluna ligada. As mãos ficam apoiadas nas coxas e a gente vai fechar um pouco nos olhos. Procure a descrever a sua respiração. Sente a respiração e a respiração e a respiração no peito, no retorno, a cada ciclo respiratório. Faça respirações amplas, profundas, sente o sol, claro, vai estabelecendo um relaxamento energético. Percebe o contato dos pés e pernas com o chão. Procure a manter a face relaxada. A gente vai fazendo uma transição, por isso, a nossa prática com a desconsciência respiratória. Procure a manter a presença mental e a conexão no corpo. Abriendo os olhos. A gente inicia, então, braços na lateral e inspira. Eleva, entrelaça dedo das mãos, palmas lá para cima. Olhar frente. Sustente um pouquinho. Soltando o ar, desce os braços pela lateral. A gente entralaça os dedos das mãos, acende os cotovelos dentro do céu. Afasta os braços e as costas. E, devagar, solta as mãos. A gente vai para quatro apoios. Procure acomodar mantendo ombros, cotovelo e cipunhos um em cima do outro. Afasta os dedos esmolos. A gente vai movimentar um pouquinho a coluna. Iniciando o projeto a isquios no teto. Olhar lá em cima. Soltando o ar, reduva as costas, queixo no peito. Vai fazer esse movimento mais duas vezes. De uma maneira bem consciente. Tanto, solta o ar, cai o runga. Última vez. Inspira. E solta o ar. Iniciando. Volta de quatro apujos. A gente apoia a ponta dos pés e o chão. E vai tentar afastar um pouquinho o joelho do sol. Porra coisa. Eu empurro o chão. Afasta as cálulas. Eleva um pouquinho o joelho do sol. Procure manter o seu olhar para o sol. Respira. Sustenda. Solta o ar. Volta devagar. Doce o pé no chão. A gente volta aqui, sentando nos calcinhares. Vai manter puxas unidas. Se você tiver com os confortos, os punhos, movimenta um pouquinho numa direção. Depois, no outro, a gente vai aposar um pouquinho os punhos nesse momento, tá? Então, vai apoiar as mãos aqui no chão. Não precisa ser aqui na linha do joelho e nem aqui atrás. Uma posição intermediária. Vai manter o olhar para o sol, sua frente. Vai empurrar o chão e elevar o quadril e os joelhos. A intenção é que a gente aproxime a coxa lá no peito. Pé vai se mantendo o sol. Olhar a frente. Eleva. Sustenda um pouquinho, arredonda as costas, cola a coxa no tronco. Respira. Eu sei que a gente sente um pouquinho a onda dentro do nosso pé. E... De novo, a gente movimenta um pouquinho no escudo, em direção, depois na outra. E retorna mais uma vez, mão aqui na lateral. A gente vai fazer o mesmo movimento. E dessa vez, eu vou tentar tirar um pé, depois no outro. E vou repetir esse movimento três vezes. Então, eu pulo no chão, elevo o quadril, olhar frente e lendo. Pé direito, elevo. Volto. Escreto. Só mais duas vezes. De cada lado. Última vez. Retorna. E olhando para... A gente toca, agora, quatro apunhos. A comoda, a pontinha do pé de mão, botem no chão. Mais uma vez, a gente vai tirar os joelhos do solo. E vai tentar, dentro do possível, elevar a carne direita. Se for muito difícil, volta e apoia o joelho de esquerda no chão, tá? Então, olhar para o solo. Eleva. Sustenda. Mantendo o joelho fora do chão. Eu elevo a perna direita, pontinha do pé para baixo. Respira. E retorna. Apoia. Mantendo o joelho fora do chão. Eleva o pé à esquerda, pontinha do pé para baixo. Não deixa de se pegar aqui. Empurra o chão. Afasta as escadas. E devagar. A gente solta a mão do corpo em uma bonita. Entra, dentro do possível tempo. Tendo estando os joelhos. Você vai sentir o aromamento do seu tronco com os braços. Se precisar, pode manter um pouquinho de flexão no joelho. Sem problema. Próxima iniciação. A gente transfere o peso frente. Na prancha. Solta do ar. Vai retornar. Tá? Tá? Só mais duas vezes. Inspira. Se for muito pesado, mantém aqui. Pode fazer variação. Solta o joelho no chão. Solta o ar. Última vez. E solta o ar. Redorna. A gente vai agora elevar para a direita. Então, sente bem firme as mãos do chão. Ganha força. Eleva. Sustenta um pouquinho. Inspirações conscientes. Inspirando o botão. Transferindo o peso frente. Cruzo. Pedra direita. Sua pesqueda. Olhar. Frente. Chaturanga. Solta o ar. Inspira. Dursos. Pés no chão. Abra. Peito. Volta. Expirar. Abra. Próximo. Inspiração. Pedra esquerda. Sobe. Vão ao longo. Sustenta. Não tente. Só um pouquinho. Expira. E devagar. Avança. Cruza a perna. Sobe a direita. Face à frente. Solta o ar. Avança o joelho entre os braços. e retorna a direita. Solta o ar. Avança. Inspira. Ela é na esquerda. Expira. Transfere. Inspira. Eleva a perna lá. No alto de novo. e solta o ar. Reentorna. Desce o quadril. Sobrando o ar. Jocionando o joelho. Quase encosta sem tocar. E retorna. Mais uma vez. Desce sem encostar o joelho. E retorna. E retorna. Inspirando. Vai elevar a perna direita. Expira. Flexiona. Projeta a perna para a esquerda. Apoia a borda externa do pé. Cala o cair na esquerda. Apoia o joelho. Eleva o braço. Olhado lá para cima. E retorna. Solta o ar. Acorda. Inspira. Ela é uma perna esquerda. Expira. Flexiona. Projeta a brava direita. Apoia a borda. Estela no pé. Cala o cair direito. Atrás do chão. Eu levo o braço. Lá para cima. Respirações profundas. Solta. Retorna. Atrás do chão. Mantém o vinho. Respira. Atrás do chão. Numa próxima inspiração. Avança. Atrás do chão. Solta do ar. Ago. Inicia. Avança. e solta o ar a água lembra que você pode fazer a variação joelho no chão aqui só mais uma vez e uma espira e retorna volta joelho no chão do osso do pé no chão a gente reorganiza aqui para sentir que o ombro está alinhado com o doendo e tudo vou manter do osso do pé no chão para trazer um novo estímulo se cura, caso você te dá uma tendência apertaio para os dedos os pés pode ser continuando o pé no chão ganha força eleva o joelho sussena é só um pouquinho ela não precisa ser uma elevação grande e se você precisar pode ser uma coletinha do pé no chão entende e retorna senta lá para mais os palpinhais desce um pouquinho aqui no trono de frente peça um trono respira suas profundas e respirando emarelo no trono desce está com ele a gente vai agora na navasa para fazer essa transição entre os braços para a nossa frente eu posso só soltar o pé no seu lado projetar a nossa frente se você quiser tentar pode apoiar mão no chão aqui na lateral pode até usar o bloquinho o bloquinho pode te ajudar até um pouquinho mais de altura para passar os pés à frente tá? vou até fazer com o bloco aqui para mostrar a gente vai apoiar a ideia daquela prática inicial que a gente tenta trazer o joelho mais próximo do trono e a gente vai tentar cruzar a canela e passar as pernas à frente ó apoia a mão olhar à frente eleva cruza e a gente libera tá? mas como eu falei você pode só projeitar as pernas à frente para a navasa a gente vai começar em contra mim aliás trazendo consciência para o contato dos rícios com o chão as mãos apoiam aqui na parte de baixo do joelho cresce a coluna procura evitar arredondar porque senão a tendência vai ser a gente desequilibrar e rolar lá para trás tá? então apoiou cresce a coluna a gente vai ganhar força inclina suavamente o trono e eu vou ver se dar para tirar o contato do pé do chão se você sentir que dá vai tentar trazer as pernas paralelas ao sol posso mantê-lo aqui se eu sinto que consigo sustentar projeta braços para frente vai manter uma olhada um pouco alto lá para frente respira sustenta só um pouquinho ótimo devagar volta para frente no pé abraço estando mais aqui por fora arredondas as costas solta o peso da cabeça respiração respirações amplas profundas respirações amplas profundas respira e volta pela área do trono e mais uma vez a gente vai repetir a mesma postura mãos abaixo do joelho cresce a coluna olhar assim bem em frente e inclina bem no fim do possível eleva se der braços à frente e se você sentir que é possível pode tentar estender os joelhos respira eu sei que a gente vai tremendo um pouquinho sentindo aqui mantenho só mais um pouquinho e muito devagar flexiona abraça arredondas as costas solta um pouquinho o peso e respira e a gente vai segurar nos joelhos eu vou cruzar a perna direita sobre a esquerda os pés apontam prazo laterais segundo cresço a coluna a mesma ideia da postura anterior mas dessa vez a gente vai manter pelas cruzadas eu inclino tento tirar a pé do chão aqui pode ser o seu ponto de permanência mas se você sentir que dá você pode buscar os pés aproximados e sustentados olhar a frente se for muito difícil encontrar entre os iscos você também pode manter a pontinha dos pés do seu cancho tá então só um pouquinho e devagar a gente vai soltar vai inverter a posição dos pés esquerda à frente e à direita mesma coisa cresce a coluna e inclina pra retirar o contato dos pés se for possível a gente abra a cima olhar à frente sustenta mantendo a respiração profunda consciente e lenta solta devagar a gente vai levar as tostas no chão mantendo os braços aqui na lateral do corpo palmas das mãos soltadas pra baixo a gente vai ganhar força e elevar as células expira sobe soltando ar eu retorno se for muito pesado um tempo fazer com as pernas estendidas a gente pode fazer esse movimento inspira estenda e eleve expira e retorna pro sol só mais duas vezes inspira e eleve soltando ar uma última vez e eleve expira e eleve soltando ar flexionando os braços apoia os pés paralelos entre si inspira sobe o quadril se for possível vai entrelaçar a pele das mãos se você sente muito os ombros não tem problema pode manter os braços por posição inicial e se possível projeta ombros pra trás do lado e depois o outro vai fechar os olhos o palco entre as fechadas projeta o foco do olhar entre as subvencilhas é como se houvesse uma janela do centro da testa por onde a gente observa o mundo vai respirar mantém a contração dos últimos quadril e o lado sente a contração dos músculos como se o assore então uma banda ativa devagar vai entre os olhos solta as mãos volta as costas no chão vai abraçar joelhos movimentos leves pra as laterais interrompendo o movimento aorre os pés a gente segura aqui os cotovelos braços lá pra trás da cabeça se essa posição for descontrutada você pode mover braços pra lateral expira solta a perna saindo pra direita passe suavemente pra esquerda expirações conscientes profundas e lentas expira volta senta lisa soltando a perna pra esquerda face pra direita pode fechar um pouquinho os olhos e expira e expira senta lisa a gente escorrega as pernas elas se afastam lá claramente desce aqui os braços toma as mãos voltadas pra cima você pode subir aqui um pouquinho o peito pra acomodar melhor as escápagas no chão vai fechar os olhos pra gente fechar a prática com um breve relaxamento mantendo a respiração consciente sempre solto o ar relaxa completamente o seu corpo vai percebendo o relaxamento abraçando as pernas distensionando os índios alcança as pernas procurar sentir o relaxamento nas pandemias de mãos e coxas percebe o que é um solto e o chão vai relaxando escute-nos toda a extensão das costas descensão descensão os músculos do alçó e o terno do abdômen do peito sente as mãos entre braços e braços completamente relaxados vai conduzir um relaxamento pelos ombros e o esforço vai envolvendo a cabeça relaxa os marcilares percebe os dentes sempre abertos a mandíbula fica solta relaxada e relaxada faz sua visão em face relaxando as lágrimas bochechas marinhas testa relaxa as pálpebras relaxa procura sentir os efeitos do relaxamento e da prática de hoje no corpo físico percebe o seu estado mental reunindo tudo que tenha sido positivo na prática de hoje sem pressa a vaga de um relaxamento movimento suavemente os pés e as mãos vai trazendo movimentos nas suas pernas braços desfribe-se se sentir com paz a gente vai virando o corpo para uma das laterais para se sentar procure encontrar uma posição que seja confortável para as pernas mantendo a coluna alinhada une as mãos em frente ao peito em frente ao peito em grande lembrado sente o contato das palmas das mãos coloca esse significado no gesto percebe como uma saudação entre nós e uma forma de agradecimento por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje a lua dos olhos obrigada obrigada por me acompanhar na prática de hoje me conta como é que foi como é que você se sentiu se gostou do vídeo deixe seu like é importante para apoiar o meu trabalho e o canal e se ainda não foi inscrita ou não inscrito se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que um novo vídeo for ao ar essa é uma sugestão de playlist para que a gente possa continuar praticando juntos e me conta aí se está sentindo falta no antigo cenário era bonito né eu sei mas aqui está sendo bem interessante para mim uma fase muito feliz e me entrega como eu falei prometo vir com cenários mais beijos por aqui até a próxima